e fala galera beleza como vocês estão chegando mais uma vez aí o canal hidraminer que aqueles vídeo top para vocês aí para ajudar no seu dia a dia na sua casa no seu trabalho a resolver os problemas hidráulicos aí antes de mais nada pessoal você que chegou agora no canal se inscreva no canal aperte o sininho das notificações deixe seu like e no final se você gostar compartilhe o vídeo para atingir o maior número de pessoas aí e ajudar no dia a dia beleza agora vamos para o vídeo bora chegando com mais um vídeo top aí no canal para vocês pessoal dá uma olhada e vamos começar com as cagadas aí já do encanador impressionante dá uma olhada 355 mil curvas e cotovelos aí nessas mangueiras será que desganheira que é essa daí realmente esse encanador está de parabéns ele fez o projeto direitinho não sei se ele seguiu o projeto aí do arquiteto ou do mestre de obra mas dá uma olhada que tranqueira é isso daí rapaz de tanta mangueira e cotovelo e trem para lá e para cá isso aí a tigre deve ter ficado milionário porque se o cara fizer dez casas dessa daí desse jeito o cara vai gastar o material da peste olha aí pessoal como ficou muito bem instalado dessa porta aí ó muito fácil de entrar e sair pela escada dá uma olhada aí ó essa aí é mais uma porta suicida pessoal já pensou você com sono da peste aí à noite aí abrir essa porta para descer aí dá uma olhada aí rapaz como é que pode nem para o cara fazer um patamar nessa escada aí ou tirar essa porta colocar em outro lugar né não prefere ficar correr perigo né mas que tranqueira é isso não consigo me confirmar com negócio desse daí não sei se é culpa do pedreiro ou culpa do dono sei lá que desganheira que é esse negócio viu olha aí pessoal mais uma instalação top de linha aí do sifão hein eu queria saber como é que esse encanador conseguiu fazer essa gambiarra o cara colocou o sifão de ponta-cabeça vai se lascar meu meu esses cara aí faz coisa que até deus duvida como é que o cara faz um negócio desse aí o cara colocou ao contrário sifão meu e pior não é pior que essa tranqueira o cara coloca vai embora recebe o cliente não fala merda nenhuma porque o cara colocar um sifão desse daí de ponta-cabeça como é que o cara vai limpar a sujeira vai cair já vai embora direto que é a função do copinho aí tá errada né olha aí pessoal mais uma segurança no trabalho aí especialidade do canal também em aperta o sininho aí deixa o couro comer dá uma olhada aí o cara teve que fazer para trocar a lâmpada é duas mesas depois mais uma depois mais uma ainda colocou a escada que o cara é gordo deve ter 100 kg aí 150 kg dá uma se acha que isso daí vai dar certo tudo isso para o cara colocar uma tranqueira de uma lâmpada mas será que o cara não tem um andaime aí uma escada que chega até lá em cima não o desganhante prefere se matar do que fazer a coisa certa é não adianta essas coisas só no brasil mesmo olha aí mais uma rampa de deficiente está se tornando especialidade aí no canal essas rampa aí dá uma olhada eu tenho um dó desses desses cadeirantes né como eles sofrem no nosso país né gente como é que pode cara fazer uma rampa para cadeirante e o cara deixar esse degrau aí mas caramba será que ele acha que é é motorizada essa cadeira vai subir aí é o que é a cadeira off road não é possível não é que tranqueira e pior não é pior que ninguém fala nada faz o negócio deixa aí a desganheira cadê a prefeitura que não vê um negócio desse hein vai lá em prefeitura pessoal dá uma olhada esse daí é do rio grande do sul ó se ontem se no anterior fez aquela cagada imagina essa daí olha aí pessoal dá uma olhada aí nessa escada aí nesse escoramento com o balde que o cara tá fazendo aí ó impressionante hein fala a verdade é tá repleto de segurança no trabalho é impressionante o brasil é top de linha em segurança no trabalho né o cara simplesmente é ver que pegar uma escada que vai lá em cima o andame colocar o cinto direitinho não é mete aí uma escada de alumínio um balde em cima deixa o zé ruela segurando deixa o couro comigo impressionante olha aí galera mais uma porta suicida tô falando tá virando rotina isso daí nos vídeos do canal simplesmente o cara aí então fechou a fachada dele né é uma fachada de prédio aí rapaz dá uma olhada só o cara fechou colocou uma janela uma porta mas será que ele vai fazer uma escada no prédio para descer meu por essa porta aqui desganheira que estão colocando essas portas suicida é porta do ricardão sei lá que desganheira essa porta aí não é possível uma coisa dessa pessoa para fazer uma pegar a sacada fez aí a mureta na sacada e colocou uma porta falando em sacada dá uma olhada que é outra tecnologia para você passar de um andar para o outro em caramba como é que pode um negócio desse isso é que o cara arrumou a namorada e não andar de cima meu e para não ficar andando pelo corredor aí para ter um acesso mais rápido ele pegou da sacada dele até outra sacada e fez daí não é possível negócio desse mano caramba cadê o síndico ninguém vê isso daí prefeitura defesa civil nasa os caras da suat será que ninguém vai ver uma uma tranqueira dessa porque para você ter uma ideia ainda passou em frente a janela e olha aí pessoal que aproveitamento espetacular do espaço né dá uma olhada o cara simplesmente picou uma privada mano no meio da cozinha e fala a verdade eu sei que hoje em dia as casas são bem pequenininha né os apartamentos não cabe ninguém uma fortuna se comprar um apartamento hoje só cabe duas pessoas o cachorro tem que ficar no corredor mas eu já vi coisa pequena eu já vi kitnet agora cozinha com privada dentro eu vou te falar meu acho que o cara tá cozinhando ali fazendo alguma coisa dá vontade de fazer o totor já tá na cozinha mesmo já faz não é o papel higiênico lá e olha aí pessoal hoje o vidro tá repleto de sacada ainda ali dá uma olhada lá o cara picou umas portas picou uma parede aí o cara quis envidraçar a sacada só que acho que ele não tinha dinheiro para envidraçar a sacada ele foi meter o papelão ó catou os papelão meteu na sacada aí aí eu acho que para não chover ele falou papelão vai chover vai molhar né vou picar uns plásticos picou os plásticos aí no meio fez até uma janelinha ali para ele poder ver a paisagem né pessoal mas dá uma olhada que ideia de girico meu não é possível uma coisa dessa cadê o síndico chama o timai olha olha aí pessoal mais uma obra com árvore em é o canal tá cheio de obra com árvore aí essa daí foi um prédio né eu fico imaginando né o cara deixou espaço ali na hora que essa árvore começar a engrossar mais vai destruir sacada destruir tudo impressionante provavelmente não recebeu a liberação na de arrancar a árvore o cara falar não vai arrancar a árvore é mas vou fazer aquele pica-pau fazer essa casa aqui mesmo quero que se lasque por cima por baixo da árvore mas eu vou fazer e tá aí ó tá aí o cara fez aí a a árvore pelo menos vai ter uma sombra né natureza e olha que serviço espetacular do marcineiro é isso pessoal coloca piso de madeira pessoal dá uma olhada no acabamento na curva muito bem determinada né muito bem calculada o acabamento nas curvas que o cara fez aí no piso de madeira em eu fico imaginando quando esse cara terminou esse serviço o cliente veio deu uma olhada e pagou o cara porque não é possível né meu esse cara tem que apanhar com os filetes de madeira esse marcineiro aí será que desganheira quem é que colocou isso daí porque não é possível meu cara fazer um acabamento desse e achei que tá bom é impressionante é pessoal mais uma vez aí ó dá uma olhada aí quando você tem 350 mil aparelho eletrônico para colocar numa tomada só na sua casa tem que você tem que fazer isso aí ó aí você vai pedir um orçamento por um eletricista profissional né o cara cobra 300 pau para fazer um ramal de tomada aí você fala o que 300 conto com 10 conto eu compro em 50 beijamin coloco aí deixa o couro comer da unha como é que pode o cara tem um negócio desse dentro de casa e pior não é que o carpete o negócio é de pano se pegar fogo aí é rapidinho como é que pode hein é pessoal vamos chegando aí no final e mais uma vez aí você pode ver que realmente as construções está em outro nível dá uma olhada no andame do desgranheto coitado dos ajudantes de pedreiro o cara quando pode mandar é outro nível né o cara simplesmente queria subir ali para fazer terminar a parede e falou infelizmente é o seguinte mano eu vou pegar e vou subir aqui vocês ficam aí que eu vou picar a madeira aqui que eu não quero trabalhar em escada não dá uma olhada e coitado dos ajudantes aí ganha 50 reais por dia teve que se submeter a virar um andame você imagina o cara meia hora aí é uma hora desse jeito aí o cara pisando em cima pessoal beleza valeu